Olha quem encontrei aqui, o Mickey e a Minnie Olha o tamanho desse crepe, olha quanto recheio Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, em Saldas Novas, mostrando para vocês um pouco da cidade e as coisas principais daqui. Espero que vocês gostem, se gostar deixe seu like, inscreva-se no meu canal, o canal Samispomp e também me siga nas redes sociais, meu Instagram é arroba Samispomp, eu espero que vocês fiquem lá também Então, vem comigo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Lindo, 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 maravilhoso, e de verdade, show de bola. Shop artesanal, Serra Verde. Sous-titrage ST' 501 Shop artesanal.com 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 Celular de chocolate Os clássicos Caracol, chocolate é um leite sabor cereja Olha o tamanho Dessa árvore R$ 11.500 R$ 5.000 R$ E essa aqui R$ 23.500 Olha o perfeição R$ 22.000 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 R$ 22.000